Foi um dia, na noite trouxe o meu cantar, Tentei pra doar, da Bahia. Foi o meu meu menino, que sobrou o meu destino, E o ar, e que terra tão distante, Sou o meu mais amante, e esquentou. A vida fica mais feliz, meu amor, A folha nasce da raiz, e sentou, O samba é a força. Oiá, 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 Aguá de Chico, pra jôô, Vou mandar buscar, na ponte do céu. Oiá, oiá, Aguá de Chico, pra jôô, Vou mandar buscar, na ponte do céu. Oia, oia, a doa ligeiro pra Ioiô Comandar buscar a fonte do Senhor Oia, oia, a doa ligeiro pra Ioiô Comandar buscar a fonte do Senhor